Bom dia, bom dia, meus amores. Meus amores, eu tô com um cenário diferente aqui hoje. Tô tomando café aqui no fogão de lenha. Vou trazer, vou mostrar vocês aqui meu cafezinho da manhã, aqui no fogão de lenha. Hoje eu vou fazer fisioterapia lá na cidade de Senhor do Bonfim. Fica 80 e tantos quilômetros, quase 90 quilômetros daqui. Meu biscoitinho, o marido trouxe ontem pra mim. Gente, e tem um cuscuzinho aqui de floco de arroz. Botei até a planta aqui, ó, pra enfeitar o fogão, pra gente tomar aquele café da manhã, do dia das mães, ó. Já anteciparam, passando aqui pra desejar vocês todos os dias das mães. Tem o iogurte, tem o mamão, tem o banana. O marido já tomou café e tem o meu cafezinho aqui. Vou pegar a rapadura ali, que eu esqueci, pra adoçar meu café. Vamos tomar café junto, meus amores? Enquanto tiver espaço aqui no celular, a gente tá conversando, tomando café junto. Vou botar vocês aqui, bem aqui de juntinho. Tá tremendo aí a imagem, pra gente tomar um cafezinho juntos. Ai, deu água na boca esse... Eu vou botar aqui o... Vou botar meu cuscuz, primeiro vou comer o mamão. E uma bananinha, sabe que eu inicio sempre. Ali o chapéu que o marido trabalha de pedreiro, nas condições da igreja. O que eu vou fazer, vai hidratar a minha fibra. Porque vocês sabem que eu sou uma nordestina fitness, às vezes. E nós, meu companhia, comadre. Gente, eu fiz a oração, viu? Sempre eu faço minha oração ao nosso Deus. Agradecendo pela manhã, agradecendo o pão. Então, como eu hoje tô com uma pressinha aqui. Já botei aqui a... Botei um banquinho aqui pra auxiliar. Que é pra vocês verem melhor. Pra você botar... Esse vaso não era pra soltar, mas eu puxei com tanta força. Que ele soltou aqui. Mas ele encaixa. Minha gente. Às vezes é bom, viu, gente? Essas fibrinhas têm me ajudado bastante pra eu desensegrar um pouco da farinha. Por causa do meu problema de saúde. Aqui é a veia. Vocês sabem que eu tenho refluxo, né? Eu já tive gastrite. Graças a Deus me curei. E o refluxo tem me atormentado um pouco. Eu não vou botar açúcar aqui. Apesar que eu gosto do açúcar, mas eu tô tirando também a metade. Mas dá como. Dá só um formigão. É porque... Esse aqui tem o doce do mamão e da banana. Que vai adoçar aqui o iogurte. Meus amores. Já chego pedindo like. Pedindo a vocês que assistem o vídeo. O docinho dá. Geralmente eu boto antes. Eu fui caminhar e esqueci. E hoje na pressa não vai dar tempo. 7 horas da manhã. Eu tenho que estar 11 horas lá. Porque... A fisioterapia é 2 horas. Mas o que ocorre? Eu marquei um médico. Não sei se é estresse. De estar sem... Para parar a parada. Assim, vírgula. Trabalhar fora, né? Vender meus pães. Está aparecendo umas manchas aqui no meu corpo. E dói. E saíram aqui nas costas. E saíram aqui. E saíram aqui na perna. Aí eu vou passar pelo médico. Pelo clínico geral hoje. Para saber. Aqui já está boa. Já está sequinha. Ela ficou bem vermelha. Começou doendo, doendo. Começou a sair umas ronchas roxas no corpo. Isso aí eu limpava. Mas dessa vez... Minha irmã me disse que ia uma vez sair na... Na cabeça dela. Umas manchas assim. E... Diz que ia de estresse. Fala para a sua neta aí. Ele não pode ser... Eu diagnóstico dos outros. E sim o do médico, né? Aí como eu já estou indo. Consigo de marcar essa semana. Quando eu fui seguindo a filha. Aí atendi 11 horas. Eu fui demais. Eu fui de 5 horas da manhã. Eu fui caminhar. Ó. Aí eu vou comer de colher. Ele não vai comer de mão. Por causa do queque. Eu amo. Um cuscuzinho aqui agora. Um floco de... de arroz. E arroz. Oh, delícia. Eu tenho ele branco também da Fubá Fina. Não estou ganhando não, mas é a marquinha daqui da minha região. Ela não encontra muito ela em todo lugar, não. Ela é mais aqui na região. Assim, de feira, tanquinho. Onde encontra ela. Gente. Botei a plantinha aqui para enfeitar o cenário. Eu boto as plantas aqui, geralmente, em cima do fogão. Porque elas... O sol aqui é muito violento. Aí eu quero elas... Comer elas assim. Na hora que eu fiz o café, eu já joguei uma rapadura aqui dentro da garrafa. Por isso que eu não vou botar a doze. Eu lembrei que eu botei dois pedaços de rapadura. E eu ia esquecendo, viu? E a manteiga, que eu tiro sempre da geladeira. Hoje eu não tirei. Mas está já amolecendo aqui. O cuscuz está quentinho. Ela vai derreter. Ó, eu comprei lá em Bufão. É uma manteiga da região. Delícia. Tem outra banana aqui, mas não vou comer não. Vou levar ela para lanchar no caminho. Quando eu voltar, tirar logo essa colher aqui. Que o marido não vai usar. Ele já... Tomou café dele. Tomou com o leite. Ó, gente. Quando eu boto a colher assim na boca, eu não uso não, viu? De volta não. Gente. Eu já boto... Agora estou me despedindo já no início. Pedindo like.